Boa noite, gente. Tem alguém feliz aí? Glória a Deus. É sempre um prazer, é um privilégio estar aqui junto com vocês. Eu amo essa igreja, eu amo essa casa, amo os pastores dessa casa e é sempre muito bom poder estar aqui. Eu tenho uma palavra de Deus para poder compartilhar e essa palavra tem a ver, né, eu não ia mostrar, mas já que me deu a oportunidade, eu quero mostrar. Sabe quando você ganha uma coisa nova, que você fica assim, né? Ganha um relógio novo, então telefone novo, o cara fica assim, alô, não está falando com ninguém, está aqui, ah, 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 na Barra não tem isso não, cara, só tem, só em Petrópolis tem isso, aleluia. Mas está sendo um tempo muito especial e depois de um ano, né, um pouco mais de um ano, nós em maio a gente começou a negociação nesse lugar, nesse espaço onde a gente vai se instalar e foram tantas, tantas situações, tantas guerras, tantas lutas que a gente teve que travar, né, prefeitura, porque tem uma coisa chamada, eu não sabia, né, pra mim era só você alugar e pá, pronto. Mas Petrópolis é aquela coisa, cidade imperial, né? Então tem uma coisa chamada zoneamento de cidade e a questão de zoneamento, um imóvel que foi construído há uns cinco, seis anos, a obra estava parada. E engraçado que eu sempre passava em frente a esse imóvel, eu não sou da cidade, mas minha esposa, ela é da cidade, a pastora Tamir está aqui junto com ela lá, a Laurinha está ali, a nossa, né, a nossa mais nova. E a gente sempre passava ali e falava, rapaz, o que será que vai ser aqui? Pô, tem mó cara de igreja. E a gente nunca sabia, né, como é que era, o que ia ser e tal. E a prove ao Senhor que aquele lugar que foi construído pra ser outra coisa, há quatro anos atrás, nunca foi nada, mas eu não sabia, ninguém sabia, mas Deus estava aguardando aquele lugar pra gente, né? Então, tá no ponto aí? Não? Eu vou enrolar mais um pouquinho. Aleluia. Quantos minutos? Fala aí. Dois minutos, tá? Quero dois minutos a mais na pregação. Aleluia. E foi um tempo, foi um tempo maravilhoso, assim, muito desafiador, né? Várias vezes eu passava em frente a imóvel, depois que a gente estava negociando e vendo todas as questões acontecendo, eu passava em frente a imóvel e parava o carro, estendia a mão, porque eu sou meio louco, assim, eu gosto de atos proféticos, né? Tem mais alguém do manto aqui? Aleluia. Sentiu fogo aqui, hein? Eu vou pregar pra cá, hein? O pessoal do manto tá aqui, ó. Né? E debaixo de tanta palavra profética, debaixo de tantas coisas que nós ouvimos de Deus, palavras e várias vezes pensando, né, cara, não pode ser. Porque é engraçado, porque a gente estava negociando um outro lugar, eu tô ganhando tempo, tá, gente? Quando estiver aí, ó, dá só um ok pra mim, aleluia. A gente estava negociando outro lugar, outro espaço, e uma vez eu estava, um dia eu estava em casa, era um sábado, eu estava preparando a mensagem do domingo, e eu ia pregar em Daniel capítulo 6, falando sobre Daniel na cova dos leões, e chegou um momento, na hora da pregação, enquanto eu estava preparando o esboço, né, eu estava escrevendo, eu lembro disso, eu estava escrevendo exatamente assim, os inimigos de Daniel estavam brigando por uma posição acima, que era a posição que Daniel estava, Daniel estava numa posição acima deles, mas o que eles não sabiam é que Deus já tinha preparado algo muito maior. E aí no momento que eu escrevi aquilo, veio com uma flecha no meu coração, olha, você está procurando algo, mas o que você não sabe é que Deus já preparou algo melhor. Aí eu falei, cara, deve ser sonho de barriga cheia, alguma coisa assim, passou, irmão, passou uns 10 minutos, 15 minutos, meu telefone vibra, era um irmão da igreja, do time, me mandando dois links, né, da OLX, pastor, olha aí, e um desses links, era o link desse imóvel, que já estava lá, e eu passava em frente, todo mundo, não, pastor, tem coisa na justiça, é difícil, que não sei o que é lá, e tal, 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 só que ali eu tive uma convicção clara de que Deus estava, né, nos direcionando para aquele lugar. E aí quando chega no domingo na igreja, a gente estava negociando outro espaço, uma irmã passa pela Tamires e fala assim, hein, como é que está a questão do imóvel da igreja, já resolveu e tal, a gente, não, ainda não, estamos esperando uma resposta e tal, 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 aí a irmã vira e fala assim, mas você já viu aquele imóvel todo de vidro e tal, na entrada da cidade, o mesmo imóvel que me mandaram no link, e é o imóvel que vocês vão ver no vídeo, aqui, aleluia, né, glória a Deus, aleluia, ainda não, já passou dois minutos, você estava dezesseis ali, glória a Deus, né, mas você vai celebrar isso junto com a gente, sabe por quê, irmão, por que eu estou falando isso? Porque a palavra que eu vou pregar hoje, não existe coincidência, né, mas tem a ver com todo esse processo que nós passamos nessa, nesses meses aí, de maio até janeiro, porque nós estamos no ano das portas abertas, isso, ano das portas abertas, e janeiro já começou, 2023 já começou, com Deus abrindo as portas do nosso lugar, e apesar de tanta dificuldade, apesar de tanta gente se levantando, falando tantas coisas, a gente caminha debaixo de uma palavra, por quê? Quando Deus diz é agora, ninguém pode dizer ainda não, você está aqui comigo ou não? E esse é o tema da mensagem que eu quero pregar hoje junto com você, você está pronto? Você está preparado? Então, enquanto o pessoal está tentando abrir ali, vamos ler um texto, abra sua Bíblia comigo, em Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, versículo 23, Hebreus 11, versículo 23, nós vamos ler alguns versículos, se você tiver sem Bíblia, não tiver aí o aplicativo da Bíblia no seu celular, você vai poder acompanhar com a gente aqui no telão, diz assim, pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante três meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, versículo 25, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Versículo 29. Pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca. Pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Você está aqui comigo? Glória a Deus. Está pronto aí, mídia? Aleluia? Não? Então vamos para a palavra depois, a gente vê no final do culto, aleluia. Vai dar certo em algum momento. Então o tema da mensagem de hoje é, quando Deus diz é agora, ninguém pode dizer ainda não. Você está aqui comigo? Sabe, uma dos assuntos mais em altas nos dias atuais é falar sobre propósito. É ou não é verdade? É algo que está... Propósito significa o quê? Significa a intenção de fazer algo. Propósito significa aquilo que você deseja alcançar. Mas quando você olha o significado da palavra propósito, quando você olha a etimologia da palavra propósito, propósito significa lançar-se à frente. Então alguém certa vez definiu propósito como sendo aquilo em que você vai ocupar a sua vida inteira fazendo. O fato é que eu e você precisamos lembrar, eu e você precisamos entender que Deus é um Deus de propósito. Você pode repetir isso comigo? Fala assim, Deus é um Deus de propósito. Tudo que Deus faz é com propósito. Tudo que Deus faz é de propósito. Então, né? Deus não é pego de surpresa, as situações não pegam um Deus de surpresa. Você pode ser surpreendido, mas Deus não. A verdade é que antes mesmo Deus nascer, antes de você nascer, antes de nós existirmos, já havia um propósito divino separado para cada um de nós. Deus não foi pego de surpresa com a sua chegada na terra. Deus não foi pego de surpresa quando sua mãe estava grávida de você. Antes da sua existência, já havia um propósito divino liberado sobre a sua vida. Por quê? Propósito de Deus antecede a nossa existência. Deus não é pego de surpresa e fala assim, ai, eu tenho, o Cleiton nasceu, eu tenho que preparar um propósito para o Cleiton. Não, não é isso. Não é o propósito que nasce para você, mas é você que nasce para cumprir um propósito pré-determinado. Amém ou não? Então, a gente, só que apesar disso, a gente precisa entender, ou melhor, eu acho que a gente precisa concordar que uma coisa é ter propósito, outra coisa é viver o propósito. Porque todos nós temos um propósito de Deus sobre a nossa vida, mas é bem verdade que nem todos vivem o propósito de Deus. E a diferença entre ter um propósito e viver um propósito, muitas vezes, ela está em uma palavra chamada preparo. Preparo. Um pastor, um pastor amigo, certa vez ele disse que se o diabo não conseguir te paralisar, ele vai fazer de tudo para tentar te acelerar. Pastor, mas a conta não fecha. Como assim ele vai tentar acelerar? É porque ele sempre vai colocar uma proposta. E o que é a proposta? A proposta geralmente é um atalho que vai te conduzir até o mesmo lugar ou vai te oferecer o mesmo resultado que o propósito daria, só que sem você enfrentar o processo. O problema é que ninguém coloca um carro na mão de alguém que não passou pelo propósito da habilitação na autoescola. Porque o carro pode ser bênção, mas se não passa pelo processo, pelo menos de sentar, de aprender como conduzir, como dirigir, né? Aquilo que pode ser bênção pode se tornar um instrumento de morte. Você está aqui comigo ou não? Então, pastor, como é que é isso, diabo? Tentar acelerar. É exatamente assim. Tenta acelerar para que você possa chegar no lugar do teu propósito, no lugar do teu destino, sem passar pelo processo. E qual é o problema? O problema é que processos forjam a nossa estrutura. O problema é que processos forjam as nossas bases, os nossos alicerces. E eu acho que eu já falei isso aqui certa vez, mas eu vou falar de novo. Deus não constrói nada grande em cima de estrutura frágil. Quanto maior é a altura de um prédio, mais fundo tem que ser o alicerce, mais larga tem que ser a profundidade ali, mais largo o alicerce e tal. Porque aquilo que vai ser construído, a base precisa suportar o peso daquilo que vai acontecer. Então, talvez você está aqui e está passando por algum processo e você está pensando em desistir e Deus está falando para você, ei, não é à toa, eu estou cavando as suas bases, eu estou alargando as suas bases. Porque aquilo que Deus vai fazer na tua vida é tão grande, é tão poderoso, é tão intenso que precisa ter peso, precisa ter base para suportar o peso daquilo que Deus vai fazer. Tempo de preparo nunca é tempo desperdiçado. Tempo de preparo nunca é tempo à toa. São os processos de Deus em nós que nos preparam para viver o propósito. Essa é a diferença entre aqueles dois construtores, o que construiu a sua casa sobre a rocha e o que construiu a sua casa sobre a areia. Os dois construíram algo, só que um investiu mais tempo na base, no alicerce. O outro construiu. E qual é a diferença? A diferença é que os dois realizaram, vamos botar assim, realizaram um sonho. Os dois realizaram, atingiram uma meta, vamos colocar assim, numa linguagem bem atual para a gente poder entender. A questão é que quando as duas construções foram submetidas às mesmas circunstâncias, aquele que construiu sobre a rocha, a casa permaneceu, o projeto permaneceu, o tempo não foi perdido. Aquele que construiu sobre a areia, tudo ruiu. Pastor, não entendi. A casa ali pode ser um apontamento para a nossa vida. Rocha é um apontamento para Jesus, a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram. Então rocha é um apontamento para Jesus. E João vai dizer que Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Então um significa construir a sua vida sobre o alicerce firme da palavra de Deus, que é inabalável, que é imutável. E o que é areia? Areia é pó. Pó é o material do qual o homem foi formado. Pastor, eu não estou entendendo. Você tem duas escolhas. Ou você escolhe construir a sua vida sobre a rocha inabalável da palavra de Deus, ou sobre a areia movediça dos sentimentos humanos. A diferença é que aquilo que você constrói na força do seu braço, você precisa manter. Mas aquilo que você constrói sobre a palavra de Deus, Deus se encarrega de manter, porque para onde Deus aponta, Ele paga a conta. Você está aqui comigo ou não? Aplauda o Senhor aí. Aleluia. Vamos lá, Tangedor. Vamos junto comigo, meu filho. Então, a diferença, só pepita, aleluia. Beijo, Alexandre. A diferença entre ter e viver está no preparo. Então, muito mais do que chegar, porque a nossa geração é uma geração que quer chegar, irmão. A nossa geração é uma geração, olha, eu quero alcançar o propósito, eu quero alcançar o sucesso, eu quero alcançar, eu quero ver isso. Mas eu acho que hoje, eu posso estar errado, você tem todo o direito de discordar de mim, mas eu acho que a nossa métrica com relação a ser bem sucedido não pode ser pelo chegar, mas sim pelo permanecer. Porque chegar, muita gente chega, mas permanecer é só para quem é resiliente. Pastor, eu não estou entendendo. Muito mais do que querer que você chegue em um determinado lugar, Deus quer que você permaneça. Chega, chega de começar projetos e abortar projetos no meio do caminho. Chega de começar e parar. Chega, chega. Muito mais do que chegar, Deus quer que você permaneça. Deus quer que você permaneça. Eu vou repetir, Deus quer que você permaneça. Então, como é que Deus faz para nos preparar? Processos. Frase clichê, mas eu preciso falar para ter conexão aqui. Só vive o propósito quem suporta o processo. Parece até frase agora de caminhão, mas é uma realidade. Processos às vezes são longos, processos não são fáceis. Rapaz, senti até um anjo aqui com esse pé de aleluia. Processos doem, mas são os processos que vão desenvolver em nós a estrutura necessária para que possamos viver as realidades que Deus liberou sobre a nossa vida. E é muito comum quando a gente lê a Bíblia, acharmos que Deus levantou homens e mulheres de maneira muito rápida. é muito comum quando a gente olha a Bíblia e vai vendo algumas histórias. José, por exemplo, você vai de um capítulo para o outro em questão de minutos. Mas aquilo que você lê em minutos demorou tempo. Porque alguém certa vez disse que Deus demora muito tempo para fazer as coisas de repente. Deus demora muito tempo para fazer do nada. Do nada. De repente fulano está aqui. De repente. De repente. Do nada. Mas Deus, os processos de Deus demoram. Deus demora muito tempo. Só você e Deus sabem o que você passou. Só você e Deus sabem quantas lágrimas foram derramadas. Só você e Deus sabem para você estar onde você está vivendo aquilo que Deus falou que você viveria. E às vezes a gente olha assim e fala, rapaz, olha que lindo. Mas ninguém sabe quantas noites de luta, quantas noites de insônia, quantas noites de lágrimas, quantos momentos difíceis. Por que? Cara, processos nos desenvolvem. Hoje a gente que está aqui conta histórias sobre Sadraque, Mesaque, Abidinego, Daniel, Moisés, José. Mas todos esses homens passaram por um processo. E a Bíblia, ela é um livro repleto de pessoas improváveis. Quem sabe você está aqui e você fala assim, pastor, eu me sinto um improvável. Então, você é um ótimo candidato para ser usado por Deus. Aleluia. Porque a Bíblia é um livro repleto de improváveis. Pessoas comuns que fizeram coisas incomuns. E isso é maravilhoso. E através dos processos, Deus transformou homens comuns em heróis da fé. Quando nós olhamos para Hebreus capítulo 11, que foi aonde nós lemos, nós vemos ali o que nós classificamos como a galeria dos heróis da fé. E o que nós podemos perceber é que cada um daqueles homens e mulheres que são citados ali, na verdade, cada um deles passaram cada um pelo seu processo para que pudessem viver aquilo que Deus falou que eles viveriam. Então, quando a gente olha para essa galerinha dos heróis da fé, dentre tantos nomes que eu poderia falar hoje aqui, e eu posso, de repente, voltar um dia para pregar sobre cada um deles. Aleluia. Fica aí já o convite. Mas hoje eu quero falar sobre Moisés. Quem é Moisés? Moisés foi esse improvável. Alguém que nasceu num ponto crítico da história. Embora seus pais não soubessem, Moisés veio para marcar um tempo de uma transição na história do povo hebreu. O nascimento de Moisés, ele vai inaugurar uma série de eventos que mudaria o curso das nações. Não apenas da nação escolhida, não apenas do povo hebreu, mas o curso das nações. E o nascimento de Moisés moldaria o destino de milhares de pessoas. Perceba, Moisés nem havia nascido ainda. Mas se você olha lá atrás, Deus falando com Abraão lá atrás, um pouco mais de 400 anos antes, já estava sentenciado que o povo ficaria um tempo no Egito, mas depois Deus libertaria o povo. Moisés nem havia sido concebido, mas já tinha um propósito determinado. Ele vai ser alguém que vai ser o libertador do povo. E com essa realidade eu provo para você que antes de você nascer, Deus já tinha preparado um propósito para a sua vida. Então, para que a gente possa compreender essa afirmação, a gente precisa olhar o pano de fundo histórico, olhar quais são as circunstâncias que marcaram o nascimento de Moisés. E aí, se você puder, deixa a sua Bíblia aberta em Êxodo capítulo 1. A gente vai passear sobre alguns versículos, eu prometo que eu não vou demorar. Aleluia. Mas você está compartilhando sobre o avivamento. Então, se a gente pregar uma hora e meia, duas horas, aleluia, está tudo certo, né? Só o povo daqui, a galera daqui não, mas beleza, está tudo certo. Qual é o pano de fundo sobre o nascimento de Moisés? O povo de Israel está no Egito, que era a maior potência da época. Eles chegaram lá num período onde a fome assolava toda a terra. E apenas no Egito havia comida. Por quê? Por causa de José. José foi governador do Egito e administra o Egito no tempo de crise, no tempo de fome. E por causa dessa interpretação do sonho que ele teve, tal, 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 e dessa administração, toda a família de José chega no Egito. Eram aproximadamente 70 pessoas. O tempo passa. E olha o que diz a Bíblia, né? Em Êxodo capítulo 1. O livro de Gênesis vai terminar exatamente dessa forma. O povo, os descendentes de Abraão no Egito, em um determinado lugar, vivendo lá, porque José havia trazido uma provisão, vamos dizer assim, uma alternativa para a crise. E assim termina o livro de Gênesis. Mas aí a gente abre a nossa Bíblia em Êxodo capítulo 1. E olha só o que diz no versículo 8. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. E disse ele ao seu povo, vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Temos de agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos. Lutem contra nós e fujam do nosso país. Estabeleceram, pois, sobre eles, chefes de trabalhos forçados. Para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, eu acho isso aqui muito lindo. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a arda tarefa de preparar o barro e fazer tijolos. Mas, fala comigo, amassadores de barro. Guarda isso, porque lá no final a gente vai precisar disso. O povo de Israel, o povo que tem a promessa, ele está dentro do Egito. É o povo que Deus vai usar para cumprir a promessa de Abraão. São os descendentes de Abraão. É um povo que está debaixo de uma bênção. Mas eles estão no Egito sendo escravizados. E agora, ao invés de herdeiros da promessa, o que eles são? Amassadores de barro. Para quê? Para fazer tijolo. Está pisando na lama. Está amassando barro para fazer tijolo. Então, tornaram-nos as vidas amargas, impondo-lhes a arda tarefa de preparar o barro e fazer tijolos. E executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. Não parece ser o cenário de alguém que tem promessa. Não parece ser o cenário de alguém que é herdeiro de uma promessa poderosa. Mas como é que pode? Eu sou herdeiro da promessa e estou aqui pisando barro. Como é que pode? Eu sou herdeiro da promessa e estou aqui sendo oprimido. Como é que pode? Eu sou herdeiro de promessa. Tem promessa de Deus sobre a minha vida. Tem promessa de Deus sobre o meu povo. E nós estamos nessa situação. Sabe por quê, meu lindo? Eu vou começar a pregar aqui agora. A primeira coisa que a gente aprende. O nível da sua luta é proporcional ao nível do seu crescimento. Ei, a estratégia para dominar um povo mais forte e numeroso foi a escravidão. Eu li, vocês leram aqui. Não foi ninguém de Israel que virou e falou assim. Olha, o nosso povo é mais forte e mais numeroso. Não. Foi Faraó que olha para o povo. Faraó olhou para o povo e fez assim. Rapaz, se a gente não parar agora, vai ficar ruim para a gente. Se a gente não acabar com eles agora, vai ficar ruim. Porque olha, Faraó está olhando para o povo e está vendo aquilo que o povo não está vendo. Faraó está olhando para o povo e está vendo. Eles são fortes. Eles são numerosos. Enquanto isso, o povo não sabe de nada. Está fazendo o quê? Está amassando barro. Mas quem está de fora está vendo. Precisamos parar. Eles estão crescendo, mas o povo está lá. Amassando barro. Faraó estabeleceu a escravidão para anular a força do povo. Esse texto me deixa abismado porque quem está vendo a força e o potencial do povo de Deus é o rei inimigo. É o rei opressor. E aqui eu quero só abrir um parênteses que desceu aqui fresquinho aqui agora. Aleluia. Subiu ao trono um rei que nunca ouviu falar sobre José. Talvez você está passando por uma estação onde você está falando assim, cara, ninguém... Eu sei o que eu ouvi de Deus. Eu sei qual foi a realidade que eu ouvi de Deus. E parece que o que está acontecendo aqui não encaixa com aquilo que eu ouvi. Parece que todo mundo se esqueceu de você. Ei, aconteceu isso com aquele povo. Subiu ao trono um rei que não sabia quem era José. Não sabia histórico. Não sabia nada. Ei, os homens podem se esquecer. Mas Deus não se esqueceu. Deus não se esqueceu. Deus me trouxe aqui nessa noite para pregar para alguém aqui para dizer, ei, a última palavra ainda está de pé. Pastor, mas Deus não está falando nada. Deus não precisa falar de novo aquilo que Ele já disse. Porque quando Deus diz uma vez, nasce. Quando Deus diz uma vez, acontece. Pastor, mas eu não estou vivendo, ei. Você não está vivendo. Mas Deus já liberou. Deus já liberou uma palavra. Pode ficar tranquilo. Vai acontecer. Vai acontecer. Meu Deus. Meu Deus. Então, preste atenção. O faraó reconheceu que o povo era mais numeroso. Era mais forte. E a ideia que o faraó tem não é de enfrentá-los. Não é de afrontá-los. Mas é de anulá-los. Anular o povo. Basicamente, ele anula a força do povo. De Deus. Fazendo com que eles não reconhecessem a sua força. Nem o seu potencial. Nem a sua identidade. Vamos ocupá-los. Para que eles não tenham tempo de lembrar das palavras que receberam. Vamos ocupá-los. Para que eles não se lembrem da sua origem. Vamos ocupá-los. Para que eles não se lembrem da sua identidade. Vamos ocupá-los. E aí começa. Aumenta a carga. Aumenta a carga de trabalho. Aumenta a carga de trabalho. Para quê? Para não lembrar quem eles são. Para fazê-los acreditar que eles são amassadores de barro. E não deixar lembrar que eles são herdeiros da promessa. Então, ele começa a usar uma estratégia que o diabo usa com a gente hoje. Tentar anular a sua identidade com alguma ocupação. Com maus pensamentos. Porque o diabo sabe que uma identidade roubada. Uma identidade distorcida. É um destino roubado. É por isso que a todo tempo. Você é lembrado aqui. No GC. No Carisma. Em todo tempo você é lembrado sobre quem você é em Cristo Jesus. E você é encorajado a andar à altura da sua identidade em Cristo Jesus. Porque você não é aquilo que você está. Você não é o que você está passando. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. Você tem aquilo que a Bíblia diz que você tem. Só que o que acontece. O povo não estava vendo o seu crescimento. O povo não via o seu próprio crescimento. Mas Faraó estava vendo. Aumentou a carga de trabalho? Sim, Faraó. Aumentamos. E aí? E aí que o povo não para de crescer. Aleluia. Tem uma unção de multiplicação sobre esse povo. Não é lógico que eles não falavam unção, né? Mas tem algo nesse povo, eles crescem e aumentam a carga. Irmão, é por isso que o diabo passa muito tempo tentando colocar rótulos em você. Títulos que não são aqueles que Deus pensou a seu respeito. A todo tempo ele está tentando distorcer a sua real identidade em Cristo Jesus. Ele quer que você se veja como um amassador de barro. Mas Deus me trouxe aqui para te lembrar. Você é herdeiro da promessa. Você é herdeiro da promessa. Talvez tenha alguém aqui que está precisando relembrar quem é em Cristo Jesus. Então eu vou te ajudar, meu lindo. Olha só. Você é amado. Você é redimido. Você é perdoado. Você é herdeiro e cordeiro com Cristo. Você é salvo. Você é justificado. Você é cidadão do céu. Você é sacerdócio real. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você é vitorioso em Cristo Jesus. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Não interessa o que as circunstâncias dizem. Não interessa o que o seu passado diz. Não interessa o que o diabo diz. Não são eles que determinam a tua identidade. Quem determina a tua identidade é aquele que te gerou. É aquele que sonhou com você. É aquele que preparou um propósito para você. Amém. Quanto mais eram oprimidos, mais eles cresciam. Quanto mais eram oprimidos, mais fortes eles ficavam. Eles se espalhavam. Você quer uma boa notícia? O texto está dizendo que faraó aumentava a intensidade. Mas também diz que quanto maior a intensidade, maior era o crescimento. Quanto maior a pressão, maior o crescimento. Essa é que é uma boa notícia aqui. Pastor, a pressão na minha vida espiritual está aumentando. Parece que a luta está ficando cada vez mais intensa. Mais pesada. Ei, meu lindo, é porque você está crescendo. Pastor, a luta na minha casa está ficando difícil. Parece que está piorando. Ei, meu lindo, é porque você está crescendo. Pastor, na minha empresa, na minha vida financeira, as coisas estão ficando cada vez mais estreitas. Parece que as coisas estão apertando. Mais problemas, perseguição. Ei, é porque você está crescendo. É porque você está crescendo. É porque você está crescendo. Então o diabo tenta de todos os jeitos tentar te paralisar. Mas não adianta. O nível da sua luta é proporcional ao nível do seu crescimento. Aumentar a carga de trabalho não deu jeito. Não deu certo. Aí o que o faraó faz? Manda uma ordem. Todo menino hebreu que nascer, toda criança hebreia que nascer, se for menino, mata. Se for menino, mata. Tem jeito. Porque ele acreditava que matando os meninos faria o povo falar de crescer. Mas o que o faraó não sabia é que o crescimento daquele povo não eram os meninos, mas era uma aliança. Era uma palavra. Uma aliança que o próprio Deus havia feito com Abraão. Muito mais do que a saúde do povo de Deus e tudo mais e tal. A predisposição ao crescimento. Na verdade, eles cresciam porque eles estavam debaixo de uma palavra. Eles cresciam porque sobre esse povo havia uma promessa de crescimento. Pastor, eu não estou entendendo. Eu vou começar aqui a traduzir algumas coisas para você. O que o faraó está tentando fazer é impedir que uma palavra que Deus havia liberado há mais de 400 anos atrás viesse se cumprir, mas não tem jeito, meu filho. Porque quando Deus diz é agora, não tem faraó, não tem capeta, não tem demônio, não tem principado. Quando Deus diz é agora, ninguém pode dizer ainda não. Sobre cada palavra que foi liberada sobre você, sobre cada palavra que você ouviu de Deus, pode se levantar quem for, pode se levantar o que for. Não tem nada que possa paralisar a palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Não tem gigante que possa matar a palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Quando Deus diz é agora, ninguém pode dizer ainda não, ainda não. Se alguém recebe essa palavra, aplauda Jesus aí no seu lugar. Só que é o que acontece. O faraó manda matar os meninos aí. E eu fico olhando Deus assim. Ele não entendeu nada. Ele não entendeu nada. Ele não entendeu nada. Ele está achando que é a ocupação, o povo está tendo tempo livre demais para namorar. Aleluia. Ele está achando que o povo, o faraó está tendo, ele não entendeu nada. Esse povo já cresceria naturalmente. Mas aquilo que, as ações de faraó, elas começam a catalisar. Algo que já aconteceria naturalmente. Elas começam a acelerar. O povo já cresceria, porque Deus tinha falado, olha, eles vão crescer. A sua descendência, Abraão, será numerosa, como as estrelas do céu, como as areias do mar. Mas quando a oposição se levanta para tentar paralisar uma palavra que Deus já havia liberado, o que Deus faz? Deus aumenta a velocidade. Deus aumenta a intensidade. Eles já cresceriam naturalmente. Mas o que Deus faz? Vai crescer? Era duas vezes, agora é velocidade quatro vezes. Ponto. Pai, pai, vai, vai. Eles estavam crescendo além daquilo que já estava liberado. Eles estavam crescendo além daquilo que já estava prometido. E eu quero liberar uma palavra profética aqui. Existe uma palavra de Deus liberada sobre a sua vida. E não há aflição, tempestade, adversidade, demônio, principado, potestade. Nenhuma obra de feitiçaria que possa impedir aquilo que Deus falou de se manifestar. Se a pressão está aumentando, ei, fica firme. É porque você está crescendo. Se a pressão está aumentando, é porque o seu crescimento será ainda maior. Se a pressão está aumentando, é porque aquilo que Deus vai fazer na sua vida vai ser ainda maior. Ei, se Deus falou que sim, quem é o homem para falar que não? O que o céu determina, a terra não pode eliminar. Ei, nada vai paralisar a palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Me ajuda a pregar, bate na mão de cinco pessoas aí e fala para ela, Deus te fará crescer além. Deus te fará crescer além. Deus te fará crescer além. Prepara, meu lindo, prepara, minha irmã. Prepara, meu irmão, para largar as suas tendas. Ei, vem uma etapa de expansão. 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 Essa tarde, enquanto eu estava pensando naquilo que eu ia pregar aqui, Deus me lembrou sobre a história de Jabes. Eu quase preguei sobre ele aqui. Quem era Jabes? Alguém marcado pela dor. Alguém que não tinha futuro. Mas a Bíblia diz que Jabes orou o Senhor. Jabes orou o Senhor. Jabes orou o Senhor. E Deus mudou a sua história. Ele não foi escravo daquilo que estava sentenciado. A história dele começa com dor, mas termina com tendas alargadas. E eu sinto uma autoridade profética aqui nesse lugar. Para dizer, vem uma estação de alargar as tendas. De alargar a fronteira. Vem uma estação de alargar as fronteiras. Se prepara, Lagoinha Barra. Porque vem uma estação de alargar a fronteira. Eu quero te dar alguns minutos para você adorar Jesus nesse lugar. Tem uma graça de Deus aqui sobre nós hoje, irmão. Tem uma graça de Deus aqui nesse lugar hoje. Ei, catarabasere decotoroblos. Rimacatarabasorodokotorobote catarabasere. Tem muita gente com sonho paralisado. Chamado paralisado. Ministério paralisado. Ei, Deus está falando. Vem uma etapa de expansão. Vem uma etapa de expansão. Vem uma etapa de expansão. Pastor, mas você ia falar sobre Moisés. É, é só o capítulo 1. Aí, dentro desse contexto. Adivinha. Moisés nasce. Na verdade, antes de Moisés nascer, óbvio. Dentro desse contexto. Joquebed. E todo mundo pensou. Ô, Joquebed. Pode ser a música. Tá, gente? Música do final, Joquebed. Aleluia. Vamos entrar no manto. A gente pode entrar no manto, mas a música é brincadeira, tá? Ai, que cola, né? Não sei. Mas o que acontece? Joquebed engravidou. Gente, era a melhor hora pra engravidar, sim ou não? Não. Por quê? Porque havia uma sentença de morte. Havia um decreto. Havia um decreto. De faraó. Que todo recém-nascido. Se fosse menino. Deveria morrer. Mas nesse contexto de morte, nesse contexto de ameaça, nesse contexto, Joquebed, engravida. Por quê? Segunda coisa que eu aprendo com Moisés. Antes do seu nascimento. Quem determina aquilo que você vai viver é o próprio Deus. Pastor, não estou entendendo. Ei. Presta atenção. O povo estava sendo afligido. Os meninos recém-nascidos estavam sendo mortos. E ela estava grávida. Com certeza, irmão. Não era o melhor momento pra engravidar. Com certeza. A gestação inteira pensando. Tomara que seja menina. Tomara que seja menina. Tomara que seja menina. Porque se for menino, vai dar ruim. Humanamente falando. Joquebed tem um problema. Mas na palavra que Deus havia liberado. Na verdade, ela estava gerando uma solução. Na ótica divina. Na verdade, o ventre de Joquebed estava reservado. Estava guardado pra um tempo específico. Do lado de fora. A palavra é morte. Do lado de fora. Tem menino recém-nascido. Morrendo. Mas dentro dela, a criança está chutando. Dentro dela, ela sente a criança se movimentando. Do lado de fora. As notícias. É de morte. É tristeza se instalando. Em todas as tendas. Dos hebreus. Mas dentro dela. A criança dá um chutinho na costela. Dentro dela dá um movimento. Dentro dela, ela não consegue dormir à noite. Porque ela está sacudindo. A criança está sacudindo ali. Porque o movimento está ligado à vida. Do lado de fora. É morte. Mas dentro. Vida. Porque quem determina aquilo que você vai viver. Quem determina aquilo que você vai gerar. Não é faraó. É o próprio Deus. Não é faraó. É o próprio Deus. Ah, mas o tempo sobre o Brasil não está favorável. E que não está favorável o quê? Quem determina o que o Brasil vai viver. Não é faraó. É o próprio Deus. Ah, meu Deus do céu. Mas o tempo para a empresa crescer não é favorável. Ei. Pode ter crise do lado de fora. Mas quem determina o que você vai viver. Não é a crise. Não é a política. Não são os jornais. Não são os economistas. Por melhor que eles sejam. Quem determina aquilo que você vai viver. É o próprio Deus. É o próprio Deus. É o próprio Deus. Mas dessa doença. Ninguém sobrevive. Ei, quem determina o que você vai viver. É o próprio Deus. É o próprio Deus. É o próprio Deus. Não é faraó. Não é faraó. Mas Deus é quem determina aquilo que você vai viver. Pode existir uma sentença de morte. Pode existir uma sentença de morte contra a sua vida. Contra a sua família. Contra o seu chamado. Contra as suas emoções. Mas Deus está mandando dizer para você. Ei. Quem determina o que você vai viver. Sou eu. Quem determina o que você vai viver. Sou eu. Os faraós de hoje estão dizendo assim. Está todo mundo falindo. Mas Deus está dizendo. Confia. Ainda tem vida aí. Os faraós de hoje estão falando. Ei. As famílias estão se desfazendo. Mas Deus está dizendo. Ei. Confia. Eu vou mudar esse cenário da água para o vinho. Eu vou restaurar a sua família hoje. Ainda tem vida aí. Os faraós de hoje estão dizendo. O laudo médico é definitivo. Não tem mais jeito. Mas Deus está dizendo. Eu ainda sou o Senhor que te sara. Eu ainda sou o mesmo Deus. Que levanta o íon paralítico. Que ressuscita mortos. Eu não mudei. Eu continuo sendo o mesmo Deus. Os faraós de hoje estão dizendo. Que o Brasil não tem mais jeito. Mas Deus está dizendo. Não. Essa palavra. Essa nação. É uma nação do avivamento. A minha palavra sobre a nação brasileira. Ainda está de pé. Moisés nasce. Moisés nasce. É criado. Dentro. Aí fica três meses escondido. Depois o crescimento dele. Não tem como esconder mais. Porque o projeto de Deus cresce. O projeto de Deus está escondido. Cresce. Já pregaram sobre isso. Aleluia. Aí esconde Moisés. Aí de repente. Não tem mais como esconder. Coloca no rio. Aí Deus vai conduzindo. Está no rio. Aí a filha de faraó. Vai lá. Vê. Pega a criança. Identifica que é uma criança hebreia. Pega para criar. Aí. Ela pergunta. Olha. Tem que ver. Quem é. Se tem alguém aí. Para poder amamentar. Aí a irmã de Moisés. A irmã de Moisés está lá. Eu falo. Olha. Tem aqui alguém que pode amamentar. Ninguém sabia. Olha como que Deus vai conduzindo. Ninguém sabia. Mas aí a própria Joquebed. Vai. Recebe para alimentar. Recebe para alimentar aquilo que é dela. escondido. E escondido dentro do palácio. Quem eu sou. Quem eu sou. Quem eu sou. Deus olha para mim. Eu não consigo. Não consigo falar direito. E Deus fala. Não tem problema. Eu vou te capacitar. Eu vou te usar. Está tudo certo. E tal. E aí. Para Moisés. Vai então. Volta para o Egito. Vai falar. Com o faraó. Sobre a questão de libertar o povo. E aí vem as pragas. E tudo mais. Mas eu não tenho tempo. Eu preciso terminar a mensagem. Mas aí chega num determinado momento. Libertou o povo. Deus lhe tira o povo do Egito. Deus tira o povo do Egito. Sobre a liderança de Moisés. Moisés começa o seu ministério. Tirando o povo do Egito. E eles ficam vagando pelo deserto. E de repente. A Bíblia diz. Que o próprio Deus. Deus os conduziu. Para um lugar. Onde a frente tinha o mar vermelho. Só que a geografia vai mostrar. A geografia bíblica vai dizer. Que na verdade. Vai dizer não. Ela diz. Que esse lugar. Onde Deus leva o povo. Na verdade. É um beco sem saída. Porque a frente tem o mar. Ao lado. Tem colinas. Faraó. Quando percebe. Que o povo está voltando. E vagando pelo deserto. E na verdade. Isso já era uma estratégia. Do próprio Deus. Porque Deus falou. Voltem para lá. Porque o faraó vai pensar. Que vocês estão vagando pelo deserto. E ele vai vir atrás de vocês. E isso acontece. Quando o faraó recebe a notícia. Que o povo está vagando. E está ali. De frente ao mar vermelho. Num beco sem saída. O faraó reúne o seu exército. Reúne a sua tropa. E vai atrás. Dos filhos de Israel. E aí. Dentro desse contexto. Êxodo capítulo 14. Bota para mim na tela. Por favor. Êxodo capítulo 14. Dentro desse contexto. Versículo 19. Diz assim. A seguir. O anjo de Deus. Que ia. A frente. Dos exércitos de Israel. Retirou-se. E colocou-se. Colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem. Também saiu da frente deles. E se pôs atrás. Entre os egípcios. E os israelitas. A nuvem. Trouxe trevas. Para um. E luz. Para outro. De modo que os egípcios. Não puderam. Aproximar-se. Dos israelitas. Durante toda a noite. Então. Moisés. Estendeu a mão. Sobre o mar. E o Senhor. Afastou o mar. E o tornou. Em terra seca. Com um forte vento oriental. Que soprou. Toda. Aquela. Noite. Para aqui. Eles estão de frente. Para o mar vermelho. E aí. O povo começa a reclamar. Moisés vai orar. Quando Moisés ora. A resposta de Deus. Para Moisés. Moisés. Por que clamas a mim? Diga ao povo que. Marche. Diga ao povo que. Marche. Nós estamos no ano das portas abertas. Sim. Terceira coisa que eu aprendo com Moisés. É que algumas portas. Deus tem para nós. Só irão abrir. A partir do momento. Que eu e você. Aprendemos a nos movimentar. Eles estão parados. Diante do mar vermelho. O mar é vermelho. Moisés ora. Deus. E Deus vira para Moisés. E fala assim. Moisés. Marche. Diga ao povo que marche. E quando Moisés age de acordo com a palavra recebida. O que que acontece? Deus abre um sinal verde. Um sinal verde no meio do mar vermelho. A Bíblia diz aqui. Quando Moisés estende as mãos. Está ali. O Senhor afastou o mar. E o tornou em terra seca. Com um forte vento oriental. Que soprou toda aquela noite. Vamos continuar a leitura. Versículo 21. Versículo 21 vai dizer assim. As águas se dividiram. E os israelitas atravessaram pelo meio do mar. Em terra seca. Eles atravessaram pelo meio do mar. Em terra. Em terra. Tendo uma parede de água direita. E outra esquerda. Os egípcios os perseguiram. Em todos os cavalos. Carros de guerra. E cavaleiros do faraó. Foram atrás deles no meio do mar. No fim da madrugada. Do alto da coluna de fogo de nuvem. O Senhor viu. O exército dos egípcios. E os pôs em confusão. Fez que as rodas de seus carros. Começassem a soltar-se. De forma que tinham dificuldades em conduzi-los. E os egípcios gritaram. Vamos fugir dos israelitas. Porque o Senhor está lutando por eles. Contra o Egito. O autor de Hebreus. Termina a fala que ele registra ali. Sobre Moisés. Falando sobre o escape do mar vermelho. E isso ensina para a gente. Que algumas portas só vão abrir. A partir do momento que a gente aprender a andar. Em cima de uma palavra. Moisés está diante do mar vermelho. Mas Deus já tinha falado com ele. Qual era o propósito. Deus já tinha falado com ele. Moisés você nasceu para libertar esse povo. Eu vou libertar esse povo. Das mãos do faraó. Só que a circunstância agora. Parece desfavorável novamente. Ou melhor. É desfavorável de novo. Porque de frente tem o mar. Atrás tem faraó. Mais uma música para o final. Aleluia. Você que é dinossauro de igreja. Já pegou qual é a próxima. Atrás está vindo o faraó. Mas e aí? A última palavra ainda está de pé. Mas faraó está ameaçando. Ele pode ameaçar. Mas a palavra está de pé. E quando Deus diz é agora. Ninguém pode dizer ainda não. Só que tem uma coisa interessante aqui. Porque a Bíblia deixa claro. A Bíblia deixa uma coisa muito. Uma. Um detalhe aqui para a gente. Moisés estende a mão. E o texto diz. O Senhor afastou o mar. E o tornou em terra seca. Com um forte vento oriental. Um forte vento oriental. Só que quando você pega. Você vai ver que na travessia. Do mar vermelho. O trajeto que o povo ia fazer. Saindo do Egito. Para atravessar o mar vermelho. Eles estão saindo do ocidente. Para o oriente. Quando você pega. O povo está aqui. Na esquerda. E eles vão atravessar. Para outra banda. Que está do lado direito. O povo está aqui no ocidente. E eles vão atravessar. Para outra. Para outra ponta. Que está no oriente. E o texto diz. Que quando Moisés estendeu a mão. Quando ele estendeu a mão. Eles estão caminhando. Só para o vento. Oriental. Ou seja. Moisés está caminhando. E na frente dele. Mar nenhum está se abrindo. Moisés está caminhando. E na frente dele. Não tem nada acontecendo. Mas o que Moisés não sabia. É que do outro lado. O Senhor estava soprando um vento. Abrindo um caminho. Do lado de lá. Eles estão. Rapaz. Será que vai dar certo? Moisés está acreditando. Na palavra que ouviu de Deus. Ele está andando. E estendeu a mão. Mas não está vendo nada acontecer. Na frente dele. Mas da outra margem. Tem um vento. Abrindo as águas. Tem um vento. Abrindo as águas. Pastor. Não estou entendendo. Tem gente que está aqui. E está falando assim. Mas eu estou orando. E não estou vendo nada acontecer. Eu estou caminhando. E não estou vendo nada acontecer. Mas o que você não sabe. É que lá do outro lado. Deus está abrindo as águas. Deus está abrindo o mar. Não tem nada acontecendo lá de cá. Mas Deus me trouxe aqui. Nessa noite. Para te lembrar. Que do outro lado. Tem um vento oriental. Que está soprando. Abrindo as águas. Abrindo as águas. Em seu favor. Você não está vendo nada acontecendo lá de cá. Mas Deus está preparando o caminho. Deus está abrindo o caminho. Para você atravessar. Só que não termina aqui. A Bíblia diz que esse vento. Soprou a noite toda. Soprou quando gente? A noite toda. Por que esse vento sopra a noite toda? Porque. Enquanto o vento vem do outro lado. Abrindo o caminho. O vento vai secando a terra. Porque o que seca. O calor do sol ajuda. Mas o vento. É o maior agente. Nesse processo. Então. O vento sopra a noite toda. Por que? Se abrisse daqui. Para lá. Eles iriam pisar. Mas a terra ainda estaria molhada. Então o vento sopra do outro lado. E a noite toda. Por que? Porque enquanto vai abrindo o caminho. Vai secando a terra. Por que? Deus não liberta ninguém. Para pisar na lama. Deus não tira ninguém no Egito para jogar na lama. Deus quando está soprando e secando a terra. Deus está reconfigurando a identidade deles. Por que? Deus está falando assim. Moisés. Espera só um pouco. Eu estou secando a terra. Por que? Vocês não são amassadores de barro. Vocês são herdeiros da promessa. O tempo de pisar na lama acabou. O tempo de pisar na lama acabou. O tempo de pisar na lama acabou. Você pode se colocar de pé aí no seu lugar. Aplaudir o Senhor o mais forte que você puder. E dar um prato de vitória a Ele. Porque o tempo de pisar na lama acabou. Você não é amassador de barro. Você é herdeiro da promessa. Aleluia. Cante junto com a gente.